Hello Crazy People, eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje você vai conhecer comigo as 10 maiores cidades do Nordeste. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, com mais de 56 milhões de habitantes, o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, perdendo apenas para o Sudeste. Então, você vai conhecer agora comigo as 10 maiores cidades da região Nordeste do Brasil. Vamos a elas! Em décimo lugar, Aracaju, 657 mil habitantes. Capital de Sergipe, o menor estado do Brasil, Aracaju é a menor capital do Nordeste em população. Fundada em 1855, atualmente é um importante centro de comércio e serviços do estado. No turismo, tem como destaques a orla da Praia de Atalaia, onde estão os melhores restaurantes da cidade, e atrações como os Arcos de Atalaia e o Oceanário de Aracaju. A população da região metropolitana de Aracaju é 962 mil habitantes. Em nono lugar, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 702 mil habitantes. Integrante da Conurbação, que forma boa parte da Grande Recife, Jaboatão dos Guararapes é a única cidade do interior, apesar de estar no litoral, que garante presença entre as maiores cidades do Nordeste brasileiro. Faz parte da região metropolitana do Recife. Em oitavo lugar, João Pessoa, 809 mil habitantes. Quem nasce em João Pessoa é pessoense. Foi lá na capital da Paraíba, fundada em 1585, que veio ao mundo o escritor Ariano Soassuna, entre outras figuras ilustres. Em meio a uma região de belíssimas praias, João Pessoa é uma das capitais mais visitadas por turistas no Nordeste. A população da região metropolitana de João Pessoa é 1 milhão e 266 mil habitantes. Em sétimo lugar, Teresina, 864 mil habitantes. Única capital da região Nordeste que não fica no litoral, Teresina teve sua fundação em 1852. Pouco visitada por turistas, A capital do Piauí é mais conhecida por ser a segunda cidade mais quente do Brasil, com temperaturas máximas médias acima de 33 graus centígrados. A grande Teresina, que inclui também as cidades de Timon, União e Altos, entre outras, tem mais de 1 milhão de habitantes. Em sexto lugar, Natal, 884 mil habitantes. Fundada em 1599, Natal é a capital e maior cidade do Rio Grande do Norte. Nas últimas décadas, se tornou um importante destino turístico devido às suas lindas praias e dunas. Seu aeroporto é o mais usado para quem vai destinos como Pipa e Touros, no litoral norte do estado. A população da região metropolitana de Natal é 1 milhão e 614 mil habitantes. Em quinto lugar, Maceió, 1 milhão e 18 mil habitantes. Capital e maior cidade do estado de Alagoas, Maceió foi fundada em 1815. Sua região metropolitana inclui cidades como Rio Largo, Marechal Deodoro e Atalaia. No campo do turismo, Maceió é conhecida por suas lindas praias em azul caribenho e por ser o ponto de partida para alguns dos melhores destinos do estado, como as praias de São Miguel dos Milagres e Maragogi. A população da região metropolitana de Maceió é 1 milhão e 330 mil habitantes. Em quarto lugar, São Luís, 1 milhão e 101 mil habitantes. Única cidade fundada por franceses no Brasil, a capital do Maranhão também teve forte influência de holandeses, portugueses, africanos e povos nativos. Quanto ao turismo, possui um dos centros antigos mais ricos do Nordeste e é a principal porta de entrada para os lençóis maranhenses. Sua região metropolitana, a Grande São Luís, inclui, entre outras, a cidade histórica de Alcântara, que fica do outro lado da Bahia. A população da região metropolitana de São Luís do Maranhão é de 1 milhão e 621 mil habitantes. Em terceiro lugar, Recife, 1 milhão e 645 mil habitantes. Considerada por muitos como a capital do Nordeste, Recife cresceu junto às exportações de cana-de-açúcar e nos últimos anos se tornou um importante polo de tecnologia. Além de ser ponto de partida para importantes destinos turísticos do Estado, como o Porto de Galinhas e a Praia dos Carneiros, a Grande Recife era a maior do Nordeste, sendo recentemente ultrapassada pela Grande Fortaleza. A população da região metropolitana de Recife é de 4 milhões e 65 mil habitantes. Em segundo lugar, Fortaleza, 2 milhões e 669 mil habitantes. Rodeada de belezas naturais, uma das regiões turísticas mais importantes do Brasil, Fortaleza tem uma população de mais de 2 milhões e meio de habitantes. Sua região metropolitana, que inclui outras grandes cidades como Calcaia e Maracanau, soma hoje mais de 4 milhões de moradores e, segundo a última projeção da IBGE, ultrapassou a Grande Recife e hoje tem a maior população do Nordeste. A população da sua região metropolitana é de 4 milhões e 74 mil habitantes. Em primeiro lugar, Salvador, 2 milhões e 872 mil habitantes. Maior cidade do Nordeste e quarta maior cidade do Brasil, Salvador é uma das cidades mais miscigenadas do mundo, o que favoreceu a sua cultura e sua gastronomia. Entre 1.549 e 1.763, foi a capital do Brasil colonial. A Grande Salvador, que inclui também cidades como Camassari e Lauro de Freitas, caminha para alcançar a marca de 4 milhões de moradores. A população da região metropolitana de Salvador é de 3 milhões e 929 mil habitantes. E você conheceu comigo as 10 maiores cidades da região Nordeste do Brasil. Se você gostou, deixe o seu like, se não gostou, deixe o seu dislike, um comentário, se inscreva no canal. Eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotocar. Muito obrigado, thank you very much. Fui!